Música Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que misto de maracatu É samba de preto veio, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu cheguei